Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Arteira Tensanato e Reciclagem, meu nome é Andria e hoje eu estou voltando para iniciar o trabalho com aquela telha rústica. Estou testando iluminação, não está muito legal ainda, tem muita coisa para fazer. Estamos num espaço novo, tenho bastante perguntas para responder, tenho um tempo meio curto para responder algumas perguntas e vocês estão notando que eu estou falando diferente, eu estou com uma tração em dois dentes, então está bem difícil de falar. Como se eu estivesse com um aparelho dentário, desses que a gurizada anda, só que no meu está um pouquinho mais dolorido. Então pessoal, eu vou tentar focar mais no trabalho, mais nas perguntas. O que vocês achassem que ficou devendo em relação a outros passos, que eu já anotei agora no início da gravação é luz, eu preciso de mais focos de luz. E vamos começar então a trabalhar. Tem que sair os vídeos, o canal estava muito parado e eu acho que está na hora da gente iniciar, e iniciar com a telha rústica, mas antes eu vou mostrar para vocês outros trabalhos. Vou baixar um pouquinho aqui para vocês poderem pegar melhor o que eu quero mostrar. Eu tenho recebido perguntas e essas perguntas são direcionadas às telhas, as telhas garimpadas que eu falo, as que não são garimpadas e as telhas de santo. Então pessoal, uma das dúvidas nas telhas de santo é, por que eu só tenho santos católicos? Não, eu também faço outros santos. Aqui eu tenho uma imagem de Emanjá, que está para ser terminada. Mas é que assim, eu estou numa região que predomina a igreja católica, a igreja luterana. Acredito que em alguns lugares tenha outras igrejas que não sejam luteranas, nem católicas, que sejam outros tipos de religião. Temos na região, acho que um centro espírita, um ou dois, mas não temos centro de Umbandas aqui. Então, e nenhum outro tipo de religião afro. Então, eu tenho encomendas que o pessoal que mora na cidade faz, mas não tenho nenhuma encomenda que seja direto daqui onde eu moro. E essa aqui é uma das imagens. Hoje eu sei que a iluminação vai estar péssima, mas para explicar o início desse vídeo vai dar bem. O que eu falo quando eu digo telha garimpada? Essa aqui é uma telha garimpada, é uma telha antiga. Ela está muito escura por dentro, ela foi lavada, eu já lixei. Ela tem perfurações na telha, que isso foi da maneira que foi feita, do barro que foi feito. Então, ela é realmente uma telha especial. E a telha que não é garimpada? Aqui é um exemplo. Isso aqui é uma telha nova, que eu comprei, cortei, tirei tudo que eu achei que era necessário, que é a que eu faço as casinhas. Então, é aquela telha que a gente vai na casa de material de construção, compra nova e trabalha. É uma telha que não dá trabalho de lixar, raramente ela vem com alguma imperfeição, mas são as telhas novas. As telhas garimpadas, elas vêm com esses defeitos, com detalhes. E o que eu vou fazer nessa telha? Nessa telha, eu pensei em várias coisas. E resolvi trabalhar com lenço. Só que assim, pode ser trabalhado com motivo de Natal, pode. Pode ser trabalhado com motivo de flores. Também ficaria legal motivo de anjos. Mas, eu escolhi essa gravura aqui no guardanapinho de papel, no lencinho, né? Porque eu achei uma estampa mais bonita, mais retrô. Eu acho que condiz melhor com essa telha. Por que não é de Natal, se estamos há poucos dias de Natal? Porque eu fazer uma telha de Natal, se eu não vender ela até o dia 25, ela não vai ser vendida até o Natal de 2018. E aí, essa telha fica parada, fica guardada. Ou a gente tem que fazer reforma para poder conseguir vender ela. E como é uma telha muito difícil de encontrar, eu quero fazer um trabalho que fique definitivo aqui. Que eu não precise modificar. Então, para o primeiro momento, qual a base que vai aqui? A mesma base que está nessa telha aqui. É a cor palha. Por que eu estou retomando o passo a passo? Porque o canal cresceu muito, desde que eu expliquei os primeiros vídeos. As pessoas não estão encontrando o passo a passo de cada telha. Como eu expliquei. E eu vou explicar novamente. E essa aqui eu vou fazer o passo a passo dela. Porque eu acho que ela é especial. O que eu vou usar aqui? Eu estou usando uma tinta cor palha. Eu compro em casa de material de construção. Ou casa que vende tinta. Geralmente eu compro uma tinta. Que ela é própria para piso. Ela é resistente a água. Ou uma tinta PVA que tenha guardado em casa. Para fundo, geralmente é esses tons. É o palha e o branco. Como eu não consigo comprar a cor palha. E aqui diz aqui embaixo que a cor é branca. Eu peço na loja de tintas que faça o tom palha. E é esse tom que nós vamos trabalhar. Essa telha aqui já adiantando para vocês. Vai levar no mínimo 3 de mão de tinta. Por quê? Porque eu mesmo tentando lixar. Eu consegui emparelhar só a parte de cima. Essas nervuras aqui. Ficou muito áspera. Então pessoal, a gente pode trabalhar com rolo ou com pincel. Nesse caso, eu vou trabalhar com pincel porque eu quero que entre nesses vãozinhos aqui. Que tão... Se eu não pintar bem, não vai ficar bem preenchido. E quero fazer ela já com o fundo em palha. Então vamos perguntar assim, qual a outra cor que vai por cima? Talvez um azul clarinho, algum tom assim, para fazer detalhes. Mas, na realidade, o fundo principal dessa telha é a palha. Gente, sempre pintando no mesmo sentido. Nunca para cá, para lá. Por quê? Porque vai aparecer no final. Então, sempre pintando a telha, puxando a tinta no mesmo sentido. Espero que vocês estejam compreendendo. Eu já fiz esse trabalho em outros vídeos. Como eu estou com dificuldade para falar. Às vezes eu tento sair as palavras e parece que tranta e não sai. Tá chiando quando eu falo. Eu vou fazer esse vídeo em etapas, em passo a passo. Eu sei que tem muitas amigas do canal que gostam. Olha o motivo do pincel. Vou trazer até mais próximo. Para poder ver melhor. Aqui, nesses buraquinhos. A tinta tem que entrar. Poderia se trabalhar com a pasta de modelagem. Passar por cima. Com a massa corrida, também. Mas, essa telha eu quero que no trabalho apareçam as imperfeições. Então, para aparecer as imperfeições, eu estou usando o pincel. Essa telha vai ser pintada a frente e a parte de trás. Hoje, está muito calor. Ela está secando bem rápido. Gente, ela já está assim. Mas, sempre cuidando. Essas bases aqui. E essa de cima. Elas têm que ser pintadas também. Então, enquanto a gente está fazendo a parte de cima da telha. A gente já vai fazendo esses detalhes. Para não ficar para o final. Sempre forrando bem a mesa, a bancada. Onde vocês forem trabalhar. Porque trabalhar com tinta mancha. Mancha. Essa tinta aqui. Mesmo ela sendo uma tinta diluída em água. Ela não sai da roupa depois de pegar. Então, usando um avental. Uma camiseta velha. E a gente pode aproveitar dessas telhas que eu chamo de garimpadas. Até as quebradas. Fica muito bonito o trabalho em uma telha quebrada. Nessa telha aqui. O que eu utilizei? Eu estou deixando para pintar primeiro. Porque vai aparecer melhor. Essa telha aqui. Ela não foi feita nenhum tipo de corte com máquina. A única coisa que foi feita nela. Foi uma única perfuração. Para passar o cordão. Então, vocês notem que aqui no topo. Foi feito um buraquinho com a furadeira. Tem canais que ensinam furar com uma chave de fenda. Eu não indico. Vocês vão passar um dia inteiro. Tentando furar. Molhando. Tentando furar com a chave de fenda. E não vão conseguir. É muito difícil. Também tem outras maneiras de fazer essa telha ficar em pé. Mas eu acho. Como é uma telha antiga. Na minha região. Eu encontrei poucas até hoje. Eu prefiro não arriscar. E colocar nela o cordão de sisal. No final ou qualquer outra cordinha que seja bem firme. Porque ela é uma telha pesada. Então, eu espero que vocês procurem um material que seja firme. Não é obrigado ser o cordão de sisal. Que tenha outro cordãozinho que seja forte. E essa telha vai ficar boa. Vai ficar firme na parede. E não vai ter risco de quebrar. Então, aos poucos a gente vai pintando. Essa parte aqui tem que secar. Só tem como pintar a parte de baixo. Depois que essa parte de cima secar. Então, eu vou aproveitando para dar as demandas de tinta nela. Porque eu vou... Depois, quando ela secar. Vocês já sabem. Secou a parte de cima. Vocês virem a telha ao contrário. Façam a mesma coisa. E às vezes, na parte de trás. Vai mais de mãos de tinta. Do que na frente. Porque... No caso dessa minha telha aqui. Ela é preta. Ela tem fumaça. E essa fumaça não saiu. Então... Se eu vou dar três demandas de tinta aqui. Ali atrás. Vai no mínimo. Umas três ou quatro também. E na telha que não é garimpada. A gente só cobre com um pouquinho de tinta. E ela vai estar perfeita para trabalhar. E retomando. Ao papel. Eu acho que com esse tom. Que ficou na telha. Essa gravura. Essa gravura. Vai se adaptar bem. Mas vocês podem usar. A gravura que quiser. O guardanapinho de papel. E o guardanapinho de papel. E essa gravura. E essas cópias. Onde eu consigo. No canal da Arteira. No canal não. Gente. Vocês me desculpem. No grupo da Arteira. Eu tenho lá. Eu tô fazendo um álbum e aos pouquinhos eu tô colocando assim ó, álbum de Natal, tá lá, já tá postado no canal da Arteira, é só vocês copiarem, passarem por um pendrive e mandar imprimir a laser do tamanho que quiser. E eu tô colocando o álbum de flores, de vários trabalhos que vocês já viram nas minhas telhas, aquelas gravuras eu estou colocando ali. Então hoje eu sei que a iluminação não tá boa, vamos ter que melhorar muito mais a iluminação, eu acredito que vai ficar muito mais quente esse local. Eu tô aqui dentro, mas tem pouco barulho, não tem tanta confusão como tinha nos outros vídeos, mas é muito quente. Então, e vai redobrar ainda. E eu não consigo trabalhar com, tendo um ventilador, o que seja, porque eu tô trabalhando e a minha telha já está secando com o calor que tá aqui. Então, imagina a gente tá passando a tinta e ela tá puxando, porque tá secando muito rápido, não tá dando tempo de juntar uma com a outra, pra não ficar mancha. Então, pessoal, eu deixo um abraço, dando boas-vindas a todos que chegaram no canal, que são novos. Tem pessoas que já me cobraram trabalhos que não conseguiram ver uma telha, eu acho que foi uma das primeiras que eu fiz cortadas das telhas antigas. Por isso, eu resolvi fazer passo a passo dessa aqui. Espero que dê pra ver melhorzinho como tá. No próximo vídeo vai tá bem mais iluminado. E eu pretendo seguir mais uns dias com as telhas, trazer a minha máquina de costura pra cá, pra poder aqui trabalhar com a costura, que eu tô prometendo há muito tempo pra vocês, os aguentais, as reciclagens com jeans. Mas tudo tem que começar devagarinho, porque eu entrei pra um espaço que tinha que fazer reforma e reboco em alguns lugares. A única coisa que tá bom nesse local aqui ainda é assim, ó, é o silêncio, é a iluminação que tá fácil de colocar, o espaço é pequeno, é bem o que eu preciso pra trabalhar. Consegui trazer coisas que eu não tava conseguindo fazer as reformas, como eu já mostrei no outro vídeo, a cristaleira antiga. Eu tô trabalhando nela, ela tá aqui com todos os materiais. Tenho o velho guarda-roupa, que eu tenho datado ele no vídeo anterior, de 1918. Já estava com a família do meu marido. Esse armário aqui eu tenho pesquisado bastante, porque também pertence à família dele. E eu consegui, veio pra cá, meu sogro deu pro meu marido, e o meu marido disse, ó, faz o que tu quer. Então ele não tá mais na cor original, eu tô fazendo dele o que eu quero. Então, com o guarda-roupa velho também, ele vai virar mais uma peça pra guardar materiais. As paredes eu não tô muito preocupada, porque assim, eu tô colocando prego em tudo. A telha precisa de um local forte, firme, pra ser colocada pra ela não despencar. Então, como essa peça aqui é uma casa que foi construída com tijolo e barro, e o reboco dela é a base de areia e cal. Aí vocês têm noção da idade, do tempo do local onde eu estou. E tô amando esse cantinho aqui, todo mundo quer entrar, não tô deixando, tá? Aqui é só meu, a Carolina não vai entrar, só quando for convidada pra entrar, porque eu tava tendo problemas com os meus materiais espalhados um pouco em cada canto. Com o tempo eu acho que eu vou aumentar, porque essa parte aqui tem mais duas peças, uma maior e outra um pouco menor, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Se o Vitor não colocasse a casa pra demolição, tem ainda também esse problema, que talvez eu vá ter que ir pra outro espaço, se for decidido demolir essa casa. É uma casinha pequena, quando der eu vou fazer um vídeo da rua pra vocês verem, ela é uma casa muito antiga, muito precária, muito humilde, um lugar muito simples, muito humilde. Morei um bom tempo aqui dentro, eu, a Carolina, o Lucas e o Vitor. Fomos bastante felizes aqui nesse espaço. Saiu a casa nova, nós trocamos pro outro espaço, que é maior. Mas eu acho que trazendo a arteira aqui pra dentro, eu acho que eu vou conseguir não deixar demolir esse espaço. Já entrou várias vezes em projetos, a demolição. E até mesmo me chamando a atenção, disse assim, ah, eu vou demolir, tem telhas lá em cima, telhas que tu não tem acesso em outro lugar. E hoje eu até comentei, tem telhas lá em cima que eu posso passar uma pra goiva e pegar aquela telha na cominheira e botar uma cominheira nova. Tem umas telhas bem legais lá em cima dessa casa, que eu não trabalhei até hoje. Nesse tempo que eu tô trabalhando, desde o ano de 2015, eu não tenho, não tive nas minhas mãos nenhuma telha igual a que tem nas cominheiras dessa casa. Então, pessoal, eu termino o meu vídeo agradecendo, pedindo a compreensão com a iluminação, com a minha fala. Vai ficar um tempo assim, espero que eu vá me adaptando melhor até eu conseguir terminar o meu tratamento. sempre dando boas-vindas a todos, sempre pedindo, tem alguma coisa que ficou a desejar? Coloca lá embaixo, diz, porque vocês me chamando a atenção é que eu vou melhorar. Como eu tô voltando novamente do zero, me adaptando a um espaço, talvez o som não vai estar muito bom, tem que ter um som melhor, mas eu acho que aqui, como é muito pequeno, o áudio, eu acho que vai sair bom, vai sair bem alto. Não vou precisar de microfone por enquanto, eu acho, eu vou testar o vídeo depois pra ver como é que vai ficar. No outro local, eu tinha problemas com os vídeos muito baixos, então eu tentei melhorar o possível. Mas não é legal estar trabalhando com o fio pendurado aqui, com um monte de coisa. Principalmente eu que gosto de trabalhar na volta, e agora eu tô com uma bancada que eu posso caminhar em volta dela, eu tô do lado de lá, eu tô aqui, eu tô nesse lado aqui, eu tenho como me movimentar. Tanto é que eu tô trabalhando em pé, que é o meu costume, trabalhar em pé, não é trabalhar sentada, não me sinto bem, eu fico, parece que é amarrada pra trabalhar. E a gente volta então no próximo vídeo, dando segmento a essa telha. Por quê? Porque chegou muita gente nova, e elas estão tendo problemas em encontrar os primeiros vídeos, a maneira que eu comecei. Eu sei que tem uma turma bem grande que já sabe como fazer. Tem um pessoal lá em Portugal já fazendo telhas. Tem uma moça que já me mandou uma mensagem, eu tenho que anotar o nome dela. Já tem gente ganhando seus trocadinhos, trabalhando com as suas telhas. Então pessoal, eu peço o seu like, se gostou se inscreva no canal. Se vocês acharem assim ó, tá baixo o som, deixe lá anotadinho ó. Meu Deus, o som não tá muito bom, tua voz já tá ruim, o som tá péssimo. Então eu vou tentar melhorar. E sempre lembrando, tem o canal da Arteira, no YouTube. Nós temos o grupo da Arteira, que é um grupo fechado, pra quem faz trabalhos de artesanato, pra deixar seu contato, seu site, mostrar seu trabalho. E é o mesmo nome, Arteira, Artesanatos e Reciclagem. Tá na descrição do canal. Tem o Facebook, que tá com o meu nome, Andria, já é que é o Andria, ou Andria Bender. São três Facebooks que estão ali. Tem o Instagram, pode me seguir nas redes sociais. Eu sempre respondo a todos. Se eu não respondo no dia, assim que eu posso, eu vou responder. Então, dando uma boa noite. Hoje eu estou gravando cedo. Não são nove horas da noite ainda. Não sei que horas esse vídeo vai subir pro YouTube. Mas, tô conseguindo sair da madrugada e gravar mais cedo. Então, pessoal, um grande abraço. E até amanhã no próximo vídeo. E até amanhã.